A morte nos alcançou Para nos separar de vez Vamos recomeçar Acho que eu mereço algo a mais Desse jeito que eu sou Na dose eu exagerei E olha onde eu parei Mas não vou ligar Remorso não vai rolar Quero que vá se ferrar Essa é minha vida Meu jeito de ser Que você abusa até o amanhecer Com todo desejo Vai se apaixonar No seu rumo do inferno O que eu mais quero é voar Tô vidrado no pecado Esse hotel é meu abrigo Vamos sempre encontrar um jeito para pecar Minha alma se incendeia Pra eu poder respirar Tô vidrado e sentindo Que mais alto eu vou indo Vamos sempre arranjar um jeito de escapar Para o caos interior E mais poder se soltar Man! Man! Se inscreva no canal Me apaixonou Mas caiu onde não tem fim Mas seu final chegou Pode se despedir de mim Deixa aí onde eu for Se eu não me comportar Eu sei que não irão ligar Mas sabem quem sou Então vem aqui brincar Se acha que vai gostar Eu sei do que gosta Então vem pegar A noite é nossa e nada vai nos parar Dinheiro e força O que desejar No céu ou no inferno O que eu mais quero é voar Tô vidrado no pecado Esse hotel é meu abrigo Vamos sempre encontrar um jeito para pecar Minha alma se incendeia pra poder respirar Tô vidrado e sentindo que mais alto eu vou indo Vamos sempre arranjar um jeito de escapar Para o caos interior e nós poder se soltar Para o caos interior e nós poder se soltar Para o caos interior e nós poder se soltar Tô vidrado e abalado Tô vidrado e abalado Ouço vozes que não acabam Eu me sinto envenenado da cabeça aos pés Dando forças para a dor que vive dentro de mim Tô vidrado Sendo eu mesmo Sou incrível Mas perdido E eu sei que estou trilhando um caminho cruel E talvez não seja tão ruim ficar nesse hotel